Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Thaís Responde. E eu vou responder uma pergunta que eu recebi no Instagram. Eu tenho um concurso, eu estou em dúvida se eu faço nível médio ou nível superior. O que fazer? Então hoje eu vou responder essa perguntinha para você. Se você já gostou, já curta o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. De segunda a sexta-feira às 19h tem vídeo aqui no canal. Normalmente aos sábados eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu recebi uma pergunta muito curiosa e eu gostaria de dividir aqui. Inclusive eu disse à pessoa que pelo Instagram não daria para eu explicar do jeito que eu gostaria. E eu traria esse vídeo aqui para o YouTube. A pessoa perguntou, na verdade a pessoa primeiro disse, ela informou que vai fazer um concurso. Mas está em dúvida se vai escolher um cargo de nível médio ou de nível superior. E pediu a minha ajuda para poder escolher. A primeira coisa que eu falei com essa pessoa é que eu não gosto de ser determinista. Então eu não posso analisar de uma forma crua com poucas informações e dizer se faz ou não. Mas eu gostaria de trazer algumas reflexões e de antemão eu falei com a pessoa que se fosse eu, eu faria nível superior. Para quem aqui me acompanha já há algum tempo sabe que eu tomei essa decisão para mim de não fazer concurso de nível médio. Então hoje eu só faço concursos de nível superior. E isso aconteceu depois que eu comecei a olhar para vários concursos totalmente desfocada. Eu não tinha área de foco, eu não tinha nada, eu não delimitei área. O concurso que aparecia se eu achasse que era bom, eu estava indo lá e estava fazendo. Isso fez com que eu acumulasse reprovações. Dessa forma, a falta de foco fez com que eu fosse reprovada em concursos que eu achava que eu queria. Mas na verdade eu não queria. Por que disso? Porque eu comecei a estudar para áreas totalmente diferentes e isso fez com que o meu estudo ficasse fragilizado. Eu não consegui me especializar em nada. Até que eu entendi que o melhor é você ser muito bom em uma área. É melhor do que ser mediano em várias. E quando eu virei a chave, eu comecei a ser aprovada. Então hoje eu só faço concurso de nível superior para assistente social, que é a minha área. O único concurso que eu fiz de nível médio, e tem pouco tempo, foi em dezembro, foi do TJM. Mas eu já trouxe aqui para você. Não foi para passar, foi apenas para eu entender como estavam os protocolos da Covid para que assim eu pudesse orientar melhor os alunos. E aí de quebre ainda gravei um vídeo aqui para vocês. Mas a partir disso, o que eu gostaria de trazer? A gente tem que pensar na concorrência para a gente definir se vai fazer um concurso de nível médio ou nível superior. A gente tem que pensar na matéria, a gente tem que pensar na propriedade que a gente tem, no número de vagas e no nosso tempo disponível. Então são mais ou menos cinco tópicos que eu vou trabalhar aqui com você e explorar um pouquinho para que assim você possa definir e se decidir de uma forma mais assertiva, realizando uma análise primeiro. Então vamos lá. Você pegou o edital. Primeira coisa que você vai bater é a quantidade de vagas, porque isso precisa sim ser considerado. Mas isso por si só não vai ser o que vai tomar, o que vai fazer você se decidir. Mas você vai ver o número de vagas e vai ver as matérias. Então lá no seu nível superior, você vai ver que existe uma chance muito maior de você estar mais familiarizado com as matérias que serão cobradas. E no nível médio, pode ser que seja a mesma coisa do nível superior, mudando apenas o conhecimento específico, ou seja um pouco mais abrangente, tendo em vista que é um cargo mais generalista. E o seu não. O seu cargo de nível superior, ele é específico, ele é especializado. Ele diz do seu cargo, o do nível médio não. Ele diz de todo o nível médio. Ele já diz de algo mais amplo. Então ele requer uma amplitude maior de conhecimentos diferentes daquele candidato. Lógico que aqui eu estou falando e pensando num concurso maior, como o TJMG. Mas talvez um concurso de prefeitura, você tenha algo mais resumido. Por isso que é importante que você faça essa análise do edital para poder entender. Já viu as diferenças? Você precisa saber qual que é o seu nível de conhecimento. Aí você vai se perguntar qual que é o meu nível de conhecimento em cada uma das matérias, dos dois cargos distintos, para que assim eu possa tomar uma decisão. Analisou? Você vai ver. Olha, no nível superior eu tenho três matérias que são novas. No nível médio eu tenho cinco. Mas no nível médio eu tenho triplo de vagas que tem no nível superior. Às vezes é assim que acontece. Aí você vai ver. Qual que é o tempo que você tem disponível? Você realmente tem um tempo disponível de qualidade para estudar as cinco matérias novas que você nunca viu? E você vai ter o tempo de qualidade para estudar as outras três? Porque talvez o seu tempo seja tão limitado que você não vai conseguir estudar nem a cinco e nem as três. E assim você vai ter que trabalhar em cima de prioridades, em cima de pontos principais. Aqueles pontos que você não pode deixar de ver. Então a sua escolha precisa considerar a quantidade de matérias, precisa considerar a sua familiaridade, precisa considerar o seu conhecimento em relação a essas matérias e o tempo que você tem disponível. E feito isso, depois de já considerar as vagas, uma coisa importantíssima é considerar a concorrência. Eu já trouxe aqui inúmeras vezes que a concorrência não pode ser determinante, mas ela precisa sim ser considerada. E aqui eu não falo do número, porque logicamente mais pessoas vão fazer nível médio do que vão fazer nível superior. Isso é óbvio. Então a gente vai pensar aí, de um concurso de nível médio, vamos pensar no TJMG Oficial de Justiça. Para o cargo de Oficial de Justiça, todo nível médio pode fazer, além de alguns do nível superior, de direito e de qualquer outra área. Então vamos pensar naquele cargo de nível superior, que não veio vaga para o TJMG. Então nós vamos pensar no jornalista, por exemplo. Ele não tem vaga lá no nível superior. A pessoa que cursou Matemática, não tem vaga lá no nível superior. A pessoa que cursou História, não tem vaga no nível superior. O que a pessoa vai fazer? Se ela quer muito esse concurso, ela pode se migrar para o nível médio. Então o nível médio, quem é que faz? Todo mundo que tem nível médio, e todo mundo que tem nível superior, que não está no hall dos cargos do nível superior, e ainda aqueles de nível superior que estão no hall, mas não querem e preferem, e se sentem mais confortáveis no nível médio. Isso quer dizer que o nível médio inchou. Mas o seu nível superior, só concorre quem tem o mesmo nível superior que você. E às vezes, a depender do cargo, a grande maioria traz apenas uma especialidade. E se for o seu caso, você vai concorrer apenas com aquele nível superior. Então se você é assistente social, você concorre apenas com quem é assistente social. Se você é psicólogo, você concorre apenas com quem é psicólogo. A não ser que seja um cargo de RH, que vai permitir o psicólogo, a pessoa que fez gestão de RH, e aí vai aumentando um pouco. Mas pode ser que o seu cargo seja exclusivo, e aí ele vai exigir aquele nível superior, daquele curso. Isso quer dizer que limita mais a concorrência. E isso é importante sim, você pensar e analisar. Porque talvez o cargo venha com menos vagas, venha com uma vaga, venha com duas vagas. Mas a concorrência ainda assim, pode ser menor. Não pela quantidade. Repito, porque quando eu fizer a quantidade de candidatos por vaga, pode ser que dê mais. Mas eu digo pelas pessoas, pelas pessoas que estão concorrendo com você. E aí a gente vai pensar em pessoas que são sim do seu cargo, mas não tem conhecimento em concurso público. As pessoas que são sim do seu cargo, mas não estão estudando. As pessoas que são sim do seu cargo, mas elas não se dedicam, ou não entendem ainda o processo de concurso público. E isso tudo vai fazendo com que o número de concorrentes qualificados caia. O número geral pode ser alto, mas o número de concorrentes qualificados caem. E isso sim é muito importante observar para que você tome uma decisão. Então, por que foi que eu decidi? Eu, Thais, decidi não fazer mais concurso de nível médio, porque as notas são extremamente altas. Porque hoje o pessoal profissionalizou. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que estudar, tem que dedicar. E realmente é isso mesmo. Mas hoje eu digo que são os cabeções. Hoje a gente tem muito cabeção no nível médico. E o pessoal tá que estuda, tá que estuda. Em razão, às vezes, da necessidade. Ou em razão de entender que precisa. Enfim. Mas com o conhecimento acumulado de tantos concursos que eles fazem, sai um concurso novo e ele já tem domínio de A, B e C. E isso facilita com que veja só D e E e trabalhe A, B e C na revisão. Isso quer dizer que cada vez mais os concursos de nível médio estão ficando mais concorridos. E isso faz com que as notas de corte fiquem muito altas. E não é que eu acredite que eu não possa passar no concurso de nível médio. Lógico que não. Mas hoje eu não vejo que é necessário eu precisar fechar uma prova pra poder passar. E realmente não é. Se você olhar em muito cargo de nível superior, você vai ver que se você fizer 80, 85%, você consegue figurar lá no início, lá no início da lista. Ainda tem um concurso que se fizer 75%, dá pra poder passar. Lógico que isso vai depender do nível, da quantidade de vagas, do órgão. Isso aí são muitas variáveis. Mas o que eu tô querendo dizer é que você não tem essa necessidade, como no nível médio vem mostrando atualmente, de ir lá e tirar um notão. De ir lá e fazer 95%, 97% pra poder figurar na lista, pra estar na nota de corte. Se você errar 5, talvez você esteja fora. Coisa que no nível superior ainda é diferente. Então hoje, pelo fato de você concorrer com todo o nível médio e com todo o nível superior de qualquer curso, faz com que essa concorrência seja muito mais qualificada do que apenas o seu nível superior. Por mais que o seu nível superior estude dentro do seu cargo e se esforce, ainda assim, continua sendo diferente do nível médio. E foi por isso que eu decidi que eu não faria concurso de nível médio. Além disso, teve outra coisa que pra mim foi determinante. As atribuições. Eu pensei muito, eu refleti, e quando eu tomei essa decisão, é uma decisão de vida que você toma. E eu decidi que eu não gostaria de fazer um concurso de nível médio tendo nível superior. Não pelo ego, mas por tudo que eu passei, por toda a minha trajetória pra conseguir concluir o nível superior, eu entendi que eu gostaria sim de ser concursada, mas na minha profissão. E aí eu não tô nem falando de cargos que exigem qualquer nível superior, mas sim na minha profissão. Que hoje é uma profissão que eu gosto, que eu quero seguir, e que eu me identifico. Então eu decidi que o melhor era focar, era ficar boa, e depois ficar muito boa dentro do serviço social, e é assim eu poder passar em vários concursos e escolher. Tanto que lá em 2019, eu passei em três, que foi uma alegria muito grande pra mim. Infelizmente veio a pandemia, e aí tudo meio que foi por água baixa, né? Os órgãos se paralisaram, tem muito órgão que não tá chamando, mas isso mostra que eu estava num bom caminho. E a ideia é que você fique muito bom. Então, se você hoje toma uma decisão, eu quero fazer o concurso da minha área, e eu quero passar. O que é que você pode fazer? Ficar muito bom nas matérias básicas, do seu cargo. Eu já trouxe isso aqui. Tem um vídeo que eu falo só sobre isso, de não negligenciar as matérias básicas. E diz disso, dessa possibilidade que você tem de ficar muito bom, de ficar expert. E ao ficar expert, você vai conseguir passar em vários concursos, e vai poder escolher. Eu digo isso porque hoje eu já trabalho na área, eu já sou concursada, mas talvez você não seja, e talvez você esteja na iniciativa privada, ou esteja desempregado, e tudo que você quer é uma estabilidade financeira neste momento, e também uma estabilidade no sentido de manter-se calmo, tranquilo, ou tranquila, e saber que a partir daí pode dedicar. Se é o seu caso, aí faz mais sentido. Aí você talvez vá analisar que o nível médio neste momento seria o mais interessante, pela quantidade de vagas, e pela familiaridade que você tem com as matérias, vai lá, foca no nível médio, passa no concurso do nível médio, mas não se acomode, depois você faz para o nível superior. Mas se você já está numa condição hoje, agradável, por que é que você vai fazer um concurso de nível médio para depois fazer um de nível superior? Então já foque na sua área. Isso a gente tem que observar, por isso que eu digo que é muito particular, e eu precisava gravar esse vídeo aqui, que existem muitas variáveis. Então vamos pensar que o seu curso é aquele curso que sai pouco concurso, aquele curso que quase não tem concurso para a área, aí muda de figura. Então hoje, eu monitoro os concursos que têm relações públicas. Eu vejo poucos concursos saindo com esse cargo, por exemplo, com esse curso sendo muito específico. E aí, se é o seu caso, e eu estou falando em relações públicas, mas pode ser qualquer outro curso, curso de química, por exemplo, o que é que vai fazer com que você faça? Talvez, se você realmente quiser que você concurseira, você vai ter que focar no nível médio, ficar confortável e fazer uma preparação de médio a longo prazo, para que quando sai aquele concurso que você sabe que tem e aquele concurso que você almeja, você já esteja um pouco melhor, já esteja confortável, você já está com a sua estabilidade aqui, e você consegue estudar e ir se preparando para aquele concurso que você sabe que vai demorar quatro, cinco anos para poder sair ou às vezes até mais. Então é importante que você entenda isso e coloque no seu farol, faça todas essas análises e reflexões para que assim você possa escolher o melhor concurso para você e ao melhor cargo, a partir da situação que você vivencia atualmente, mas sempre olhando para frente, pensando a médio a longo prazo o que você realmente quer. As reflexões que eu faço aqui não são para esgotar, são apenas para provocar com que você pense e analise para além do que você já está acostumado. E se você quiser mais reflexões, eu fiz um vídeo na semana passada ele saiu sobre como escolher um bom concurso e eu indico que você também veja para que possa fazer uma melhor análise. eu espero ter ajudado e eu gostaria antes de encerrar esse vídeo de falar com você que essa semana vai inaugurar um quadro novo aqui no canal que é o que não deixar de ver. Então sabe aquele concurso que falta um mês, dois meses para poder sair, para poder chegar no dia da prova? eu vou trazer para você o que você não pode deixar de ver antes de chegar na prova. Então essa semana nós vamos ter PBH Educação e nós ainda vamos ter Polícia Penal de Minas Gerais. Então fica ligado aqui no canal porque eu estou trazendo muito conteúdo bom aqui para você e se você quiser algo específico você pode mandar aqui nos comentários e mandar no meu Instagram que está passando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.